Agora, se nós compararmos a composição que vai se consolidando nesse terceiro governo Lula com o que era o governo de coalizão formado em 2003, tem uma diferença importante? Não, tem diferença porque o Brasil é outro país. Em relação à composição do governo, em relação ao ar de crianças? Não, porque aos poucos, por necessidade da luta política, da tentativa de derrubar o governo, de fazer o impeachment do Lula, porque é isso que foi o Mensalão, o ensaio do Mensalão e outras manifestações, o ensaio para Lava Jato, certo? Eu acredito que o Lula, e depois a Dilma mesmo, a nossa ex-presidente, ela foi compondo o governo com forças políticas que não eram de esquerda, nem de centro-esquerda, era o porto de forças políticas de centro-direita e de direita, porque corresponde muito à expressão da decisão do eleitorado no Congresso Nacional e também da Congredação de Forças da Sociedade, porque nós governarmos só com a esquerda, é praticado do ponto de vista institucional, parlamentar, do Congresso Nacional, e mesmo da Congredação da Sociedade. Vamos lembrar que agravou muito a nossa situação pela força que a extrema-direita manifestou nessa eleição. O eleitorado conservador brasileiro agora tem uma expressão de extrema-direita muito forte, muito presente na Câmara e no Senado, fora a questão da militarização da política, da questão das igrejas neopentecostais e do pensamento de extrema-direita, que expressa uma corrente mundial aqui no Brasil. Então, acho que não é uma operação política simples, nem de governo, nem no parlamento, e nem entre os poderes, governar nesse momento. É uma arte, inclusive, que vai ser exercida, porque a Congredação de Forças é favorável a nós, porque há uma derrota da extrema-direita, eleitoral e política agora. Pelo comportamento do Bolsonaro depois da eleição, há uma derrota política fragorosa deles nesse momento. Mas nós sabemos que nós não temos força para impulsionar essas reformas que nós queremos fazer no atual momento. Nós temos que mudar. E aí depende de uma reforma, de uma mudança nos partidos, de como atua o movimento sindical, o movimento popular, e depende de uma consertação política entre nós. O PT vai liderar uma luta política e social para sustentar o governo do Lula ou vai ter um papel passivo? A CUT e as demais sindicais, que até indicaram o ministro do Trabalho, pelo que eu li, tem um documento não só indicando, como depois saudando a indicação do Luiz Marim, que já foi ministro, prefeito de São Bernardo, presidente da CUT e do sindicato de São Bernardo, um dos herdeiros do Lula, vai assumir. Essa é a questão de fundo. Há a massa crítica, há a consciência política, há a decisão por parte dos partidos que compõem a coalizão do governo do Lula, que são de esquerda, em reivindicar propostas políticas para o governo, de avanços, e mobilizar a sociedade para isso, como, aliás, fez a extrema-direita, inclusive com o apoio institucional de grande parte da mídia corporativa e de instituições políticas que a direita, as forças econômicas, como se dizia antes, as forças produtivas têm. Essa é a questão que está colocada para nós que somos de esquerda. Zé, integrarão o governo ou sua base parlamentar de sustentação partidos, grupos, lideranças e personagens que estiveram comprometidos com a derrubada da presidenta de Monsef, a Operação Lava Jato, a própria prisão de Lula e as reformas econômicas liberais do período Temer-Bolsonar. Os exemplos mais recentes referentes a esta incorporação de correntes e grupos com essas características foram as indicações do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, nomeando para a chefia da Polícia Rodoviária Federal um lavajatista, confesso, cuja indicação foi cancelada em 24 horas, e para o comando da Secretaria Nacional de Políticas Penais, um coronel da PM paulista que participou do governo Doria e participa do governo Rodrigo Garcia, que apoiou Bolsonaro e Tarso de Freitas, mas um coronel da PM paulista que participou do massacre do Carandiru em 1992. Na sua opinião, deveria haver linhas vermelhas, limites políticos e ideológicos mais claros sobre quem pode e quem não pode ser chamado para compor o novo governo? Eu não vi no Ministério até agora nenhum nome ter compromisso com o bolsonarismo. Pode. A questão da lava-jato, quem teve foi vítima depois, o próprio, hoje, vice-presidente eleito, Geraldo Alves. Eu não vejo os outros ministros nenhum, nem chegam, pelo contrário, todos eles são ativistas da luta contra a própria lava-jato e o bolsonarismo. E não novos ministros. Pelos nomes que estão sendo cogitados, eu não vejo nenhum comprometido também com o bolsonarismo. Pelo menos os nomes que estão. Essa questão específica do nosso Flávio Dino, ministro já indicado da Justiça, mas não tomou posse ainda, eu acho que foi retificado, porque as pessoas estão sendo... Ele retirou o nome, eu não sei como é que está a questão do coronel da PM de São Paulo e foi indicado para o Depende. Como me foi imposto injustamente passar pelo sistema penitenciário brasileiro quatro vezes, eu fiquei preso praticamente quatro anos, entre 2013 e 2019, fiquei quase quatro anos preso no sistema, no regime fechado e semiaberto do sistema penal brasileiro, é uma aberração indicar esse cidadão para a política penitenciária, entendeu? O que nós precisamos é tudo o contrário e injustificável porque é um fracasso total a política penitenciária, inclusive dos nossos governos, dos governos estaduais, nossos, porque o crime organizado é o comando do sistema penitenciário, o que nós precisamos no Brasil é uma, como é o caso de discutir aqui, poder fazer um programa para isso, uma mudança radical no sistema penitenciário. Espero que não aconteça isso. Felizmente, o Flávio Dino reverteu a indicação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, espero que ele reverta também, até porque há outros nomes, nós temos não só no PT, como no PSB, no PCdoB, quadros políticos acadêmicos que já exerceram funções de segurança pública, já escreveram livros, já assumiram funções, fizeram políticas completamente alternativas e diferenciadas e necessárias na segurança pública. O próprio Benedito Mariano, em São Paulo, para citar um nome, nós temos outros nomes de defensores públicos, promotores que têm uma visão política sobre a política de segurança e, entre elas, a penitenciária, completamente diferente. Mas ele fez indicações também excelentes para o Ministério, como o Vadia Nú, como o Augusto Botelho, e mesmo agora o Tadeu Lencar, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, são comprometidos com uma visão política de segurança. O Alecardo foi um deputado do PSB que votou pelo impeachment da Dilma. Sim, a questão do impeachment, nós sabemos que o PSB decidiu votar pelo impeachment, nós sabemos, faz parte da história brasileira. Agora, nós enfrentamos o bolsonarismo e isso nos impôs a necessidade de fazer alianças virando a página desse episódio que é um golpe parlamentar jurídico que jamais eles deviam ter apoiado. Cada um arca com a sua cruza, o seu calvário.